Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no filme, Um Estranho em Nossa Cama. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. O filme começa com Charlotte chegando em sua casa luxuosa, onde ela é recebida pelo marido que se chama Tom, um executivo milionário que é apaixonado por fotografia. Enquanto Charlotte é tratada com carinho pelo marido, percebemos que ela está muito desconfortável, e assim que Tom tenta tocá-la, ela rapidamente se afasta dizendo que precisa tomar banho. Durante a noite, os dois estão jantando quando Tom comenta que está na hora de eles voltarem a tentar ter um filho, mas ela não fica nada feliz com a ideia, e ao criar coragem para dizer algo importante, a conversa deles é interrompida quando ele recebe uma ligação. Quando Tom retorna para perto da esposa, Charlotte anuncia que quer o divórcio, mas deixa claro que não quer nenhum centavo do dinheiro dele. Ao ouvir isso ele fica furioso e depois de perguntar se ela tem uma outra pessoa, ele não a deixa responder e avisa que é melhor conversarem na manhã seguinte quando estiverem calmos. No entanto, Charlotte resolve ir embora de casa sem falar com ele, e vai até o local onde marcou para se encontrar com o amante. Ao perceber que ele está muito atrasado, ela começa a ficar preocupada, e assim que resolve procurá-lo na casa dele, ela fica surpresa quando uma mulher abre a porta. Quando Charlotte pergunta se Evan está no local, a mulher responde que não conhece ninguém com esse nome, além de ressaltar que ela é a única pessoa que mora naquela casa. Sem ter para onde ir, Charlotte não tem escolha a não ser voltar para a casa do marido, onde ao anoitecer, Tom mostra para ela um site onde várias mulheres casadas desabafam sobre terem sido enganadas por um homem, que simplesmente desaparecia depois de destruir seus casamentos. Ao perguntar para a esposa se foi isso que aconteceu, Charlotte imediatamente começa a chorar, e mesmo estando magoado, Tom declara que eles podem recomeçar o casamento. Em seguida, ele comenta que ela deve ter se sentido sozinha, já que ele sempre estava ocupado trabalhando, e ao ressaltar que está pronto para mudar. Charlotte comenta que ele nunca vai conseguir lhe perdoar, mas imediatamente ele declara que a ama, e que não quer perdê-la. No dia seguinte, Charlotte tem um flashback do último encontro em que teve com o amante, onde Evan declarou que estava apaixonado, e que queria fugir com ela. Em seguida, vemos Charlotte se encontrando com a sogra para um almoço, onde Isadora comenta que já está sabendo de tudo o que aconteceu. Ela então pede que a Nora tenha um pouco mais de paciência com o filho, e assim que um garçom se aproxima, Charlotte fica assustada ao ter uma visão do seu amante. Mas rapidamente ela consegue se recompor. Ao tomar uma bebida, Charlotte começa a ficar enjoada, e depois de pedir desculpas dizendo que não sabe o que aconteceu, ela e a sogra ficam desconfiadas de ser uma gravidez. Ao ir embora do restaurante, ela novamente começa a passar mal, enquanto tenta entender por que foi largada pelo amante. Em seguida, ela resolve se encontrar com o marido, e ao comentar que está insegura porque sente que alguém anda lhe seguindo, Tom acha graça e declara que ela está paranoica. Mas Charlotte insiste que está falando sério. Ele então acaba confessando que contratou um conhecido para segui-la, e assim que Charlotte fica irritada, Tom declara que ela deu todos os motivos do mundo para ele fazer isso. Ele então deixa claro que só foi por um dia, e ao ouvir isso Charlotte fica confusa, ressaltando que alguém estava lhe seguindo há pouco tempo. Mas imediatamente Tom comenta que ela apenas deve ter chamado a atenção por ser muito bonita. Alguns dias depois, os dois resolvem passar o fim de semana na casa da mãe de Tom, onde aos poucos o relacionamento deles começa a melhorar. Durante um jantar, Charlotte surpreende o marido ao revelar que está grávida dele, e Tom até fica feliz com a notícia. Mas ao ficar na dúvida se ele realmente é o pai, ela rapidamente garante que sim, então eles resolvem comemorar fazendo aquilo. Durante a madrugada, Charlotte acorda depois de ter um sonho com o amante, e por isso, ela decide pesquisar por pessoas que tenham desaparecido recentemente, e acaba encontrando o anúncio da irmã do seu amante, revelando que Evan está desaparecido há vários dias. Nesse mesmo momento, Tom fica confuso ao encontrar a esposa com o notebook, mas rapidamente ela disfarça dizendo que só estava fazendo uma pesquisa sobre enjôos na gravidez. Na manhã seguinte, Charlotte liga para a irmã do amante, e depois de revelar que eles tinham um relacionamento, ela comenta que alguém anda lhe seguindo nos últimos dias. Ao ressaltar que o perseguidor pode estar por trás do desaparecimento de Evan, Rebeca imediatamente marca um encontro para elas conversarem melhor. Em seguida, Charlotte se encontra com a irmã do amante, e descobre que ele estava devendo dinheiro para muitos agiotas. Rebeca então comenta que deve ser por isso que ela está sendo seguida, já que podem ter descoberto que ela tem condições de pagar as dívidas do amante. Enquanto elas conversam, Rebeca também confirma que o local onde Charlotte se encontrava com o irmão, realmente não era a casa dele, fazendo com que as duas fiquem muito intrigadas com isso. No entanto, quando Rebeca sugere para elas irem até o local, Charlotte imediatamente se recusa, pois teme que o marido descubra que ela está procurando pelo amante. Durante a noite, Tom exige saber por que a esposa não atendeu suas ligações, e quando Charlotte mente dizendo que estava distraída fazendo compras, ele fica furioso e revela que rastreou o celular dela. Ele então a lembra de que está se esforçando para fazer o casamento dar certo, e que ela precisa parar com as mentiras. Ao reconhecer que o marido está certo, Charlotte rapidamente pede desculpas, e depois de fazerem as pazes, eles acabam fazendo aquilo no banheiro. No dia seguinte, ela marca um novo encontro com Rebeca. Mas antes de sair, deixa o celular na casa para não ser rastreada, e é nesse momento que Tom aparece com a mãe, fazendo com que ela não consiga ir embora. Depois de um bom tempo conversando com os dois, ela avisa que precisa sair para buscar um vestido, e ao chegar no local que marcou de se encontrar com Rebeca, ela deixa seu telefone no carro, e pede para que o motorista do marido vá na loja buscar seu vestido. Em seguida, vemos ela e Rebeca na casa onde Evan estava morando, e mais uma vez a mulher declara que não conhece ninguém com esse nome, e fica muito irritada quando as duas insistem em discutir com ela. Nesse mesmo momento um homem aparece, e ao perceber que é o cara que anda lhe perseguindo, Charlotte puxa Rebeca para se esconder. Assim que o homem entra na casa, ele acaba deixando a porta aberta, então as duas aproveitam para entrar no local, onde acabam escutando Paula perguntando para Troy o que ele andou fazendo, já que duas mulheres apareceram procurando por um homem desaparecido. Ao ouvir isso ele fica muito assustado, e imediatamente começa a destruir várias fotos com um triturador. Ao olhar para as fotografias, Paula percebe que tinha um casal dentro do seu apartamento, e é nesse momento que Troy explica que foi contratado para tirar algumas fotos de Evan, enquanto ele ficava com uma mulher casada. Em seguida, ele revela que Evan foi contratado para ser amante de Charlotte, e que para conseguir mais dinheiro, ele alugou o apartamento para que o casal de amantes pudesse se encontrar. Enquanto as duas escutam tudo, o homem vai até um cofre e dizendo que conseguiu algo que vale muito dinheiro, mas ao perceber que está sem a chave, ele sai de casa dizendo que voltará em breve. Em seguida Charlotte e Rebecca se aproximam de Paula, e imploram para que ela ajude a encontrar pistas sobre o desaparecimento de Evan, e mesmo com receio, Paula acaba aceitando. Ela então resolve quebrar o cadeado do cofre, e ao encontrar um colar de joias bem caro, Charlotte rapidamente comenta que é da sua sogra. Em seguida, elas são interrompidas quando alguém chega no local, e enquanto as duas se escondem, Paula vai atender a porta, e é nesse momento que ela é atacada por um homem. Enquanto Charlotte e Rebecca ficam assustadas com o que está acontecendo, Paula até tenta se defender, mas o criminoso usa um martelo para se livrar dela, e vai embora depois de pegar o colar. Ao perceberem que Paula está morta, as duas resolvem ir embora, mas antes Charlotte resolve pegar os arquivos que Troy estava destruindo. Quando as duas se afastam do local, Charlotte comenta que a sogra deve ter contratado seu amante para seduzi-la, e depois de chamar seu motorista, ela pede que Rebecca fique com os arquivos. Algum tempo depois, vemos Charlotte num jantar de negócios com o marido, e ao encontrar a sogra, ela exige saber se Isadora contratou alguém para segui-la. Ela então responde que a Nora tem uma imaginação muito fértil, e assim que Charlotte ordena que a sogra lhe deixa em paz, ela começa a passar mal, e acaba desmaiando. No dia seguinte, Charlotte acorda na sua casa, e depois de descobrir que o marido precisou sair para trabalhar, ela recebe uma ligação de Rebecca, pedindo para ela se encontrarem com urgência. Enquanto isso, vemos Isadora chegando em casa, e assim que ela começa a procurar por algo dentro de um armário do quarto, ela escuta o filho chegando no local. Antes de Tom entrar no quarto, Isadora rapidamente se esconde dentro do armário, onde acaba vendo o filho pegando algumas fotos de um esconderijo secreto. Assim que ele se deita na cama e abre as calças, Isadora fica horrorizada ao perceber o que ele vai fazer, e por isso, ela sai do armário exigindo saber o que está acontecendo. No entanto, Tom apenas acha graça da situação, e de forma debochada, revela que já sabia que ela estava vendo, ressaltando que ela deveria se lembrar de que ele também gostava de se esconder dentro do armário. Ela então pega as fotos que o filho estava olhando, e fica perplexa ao descobrir que são de quando ela teve um caso com um homem chamado Peter. Em seguida vemos um flashback, onde descobrimos que toda vez que Isadora se encontrava com o amante no quarto, Tom gostava de ficar tirando fotos deles fazendo aquilo. Em seguida, Isadora discute com o filho dizendo que Peter nunca mereceu o que aconteceu, e ao ouvir isso Tom começa a sorrir, ressaltando que agora ficou claro que ela sempre soube que não foi um acidente. Ela então fica furiosa, e ao dar um tapa na cara do filho, ele revida segurando Isadora pelo pescoço, enquanto continua discutindo com ela. No entanto, ela começa a se sentir muito mal, e ao cair no chão tendo convulsão, Tom fica desesperado e começa a gritar para que a governanta chame uma ambulância. Enquanto isso Charlotte chega na casa de Rebecca, e fica horrorizada ao descobrir que tiravam fotos dela fazendo aquilo com seu amante. Em seguida, Rebecca comenta que a coisa está ficando séria, e ao anunciar que está desistindo de procurar pelo irmão, Charlotte implora para que ela não lhe abandone, mas logo as duas são interrompidas por uma ligação de Tom. Ao chegar no hospital, Charlotte descobre que a sogra está internada depois de ter tido um aneurisma, e que seu estado de saúde é grave. Alguns dias depois, Isadora acaba falecendo e durante a leitura do testamento, Tom fica chocado ao descobrir que a mãe deixou todos os seus bens para Charlotte. Enquanto ele discute com o advogado, Charlotte se afasta para fazer uma ligação para Rebecca, onde ela comenta que a sogra não deve ter contratado o amante para destruir o seu casamento, já que deixou toda a sua herança para ela. Algum tempo depois ela encontra o marido mexendo nas coisas da sogra, e ao perguntar o que ele está fazendo, Tom acaba encontrando um lençol. E descontrolado ele dá um tapa na cara da esposa, enquanto grita dizendo que a mãe costumava usar o lençol para fazer aquilo com o amante. Ao ficar em choque com a agressão, Charlotte declara que não irá aceitar esse tipo de comportamento, e que por isso, vai embora na manhã seguinte. Imediatamente Tom se desespera e implora por perdão, mas Charlotte não perdoa o marido, e se mantém firme na sua decisão. No entanto, quando ela se prepara para ir embora no dia seguinte, Tom mais uma vez implora por perdão, e ao prometer que irá mudar, Charlotte acaba cedendo. Durante a noite vemos Tom dando um presente para a esposa, mas Charlotte fica em choque ao perceber que é o colar que o criminoso levou depois de ter tirado a vida de Paula. Ela então comenta que está muito tonta, e assim que Tom se afasta para pegar água, Charlotte vai para o banheiro, onde começa a entrar em pânico. Em seguida, ela avisa para o marido que era apenas um enjoo, e ao pedir que ele vá até o mercado para comprar os biscoitos que ela gosta, ele prontamente aceita. Quando ele sai de casa, Charlotte liga para que seu motorista venha lhe buscar, e em seguida, ela liga para Rebeca, avisando que seu marido está por trás de tudo. Ao ouvir isso, Rebeca declara que ela precisa ir embora antes que ele volte, mas Charlotte argumenta que precisa encontrar uma prova mais concreta. Depois de concordar com o plano, Rebeca avisa que se ela não ligar em alguns minutos, terá que chamar a polícia. Em seguida, Charlotte começa a procurar por provas nas coisas do marido, e assim que resolve verificar no estúdio de fotografia, ela encontra várias fotos dela com o amante. Nesse mesmo momento Tom aparece indignado, mas quando ela confronta o marido sobre tudo que descobriu, ele admite que contratou Evan para testar a fidelidade dela, ressaltando que além de ser uma esposa infiel, ela ainda teve a cara de pau de fugir com o amante. Em seguida vemos um flashback, onde descobrimos que o amante de Charlotte se encontrou com Tom, para avisar que estava apaixonado pela esposa dele e que os dois decidiram ficar juntos. No entanto, quando ele estende a mão para se despedir, Tom aproveita para jogá-lo no chão, e com um taco de golfe, ele até tenta ferir o amante da sua esposa, mas acaba levando um soco. Quando os dois começam a brigar, Tom acaba empurrando o rapaz contra um pedaço de madeira muito afiado, e em seguida, vemos ele dizendo para a esposa que não pode deixá-la ir embora, e assim que Charlotte tenta fugir, ele a joga no chão, fazendo com que ela acabe desmaiando. Algum tempo depois, vemos Charlotte acordando dentro de uma cova, onde ela fica desesperada ao perceber que tem um esqueleto do seu lado. Em seguida, Tom começa a fechar a cova, enquanto declara que se ela tivesse se comportado, as coisas não precisariam acabar desse jeito. Ao ouvir isso, Charlotte comenta que seu amante era um bom homem, e que somente ele, seria capaz de fazê-la feliz. Muito indignado, Tom entra na cova e confessa que não gostava de vê-la fazendo aquilo com o amante, mas ressalta que foram as melhores fotos que ele tirou na vida. Em seguida, Charlotte usa o crânio do esqueleto para bater na cabeça do marido, e ao sair da cova, ela acaba se distraindo quando uma viatura aparece, e é nesse momento que Tom tenta usar uma pá para atacá-la, mas ele acaba morrendo depois de ser baleado pelo seu motorista. Alguns meses depois, descobrimos que Charlotte deu à luz a uma menina, e que além de estar morando na casa da sogra, ela ainda não conseguiu localizar o corpo do amante. Durante um dia, vemos Charlotte olhando alguns documentos deixados pela sogra, e ao descobrir que a ex-governanta da família recebia uma quantia extra de mil dólares todo mês, ela fica desconfiada e resolve verificar. Ao se encontrar com a governanta, ela descobre que quando seu marido era criança, ele ficou sabendo que a mãe pretendia fugir com o amante, e que por isso, acabou matando o homem depois de empurrá-lo de uma escada. Em seguida, a senhora revela que para proteger o filho, Isadora pediu sua ajuda para enterrar o corpo do amante no jardim, e que desde então, recebeu dinheiro extra para usar no tratamento da sua irmã doente. Depois de concordar em manter tudo em segredo, Charlotte é levada pela senhora até um quarto, onde encontra seu amante deitado na cama. A governanta explica que Tom achou que ele estava morto, e que ao pedir para que ela se livrasse do corpo, ela percebeu que Evan estava vivo, e que por isso, acabou cuidando dele durante todo esse tempo. O filme termina com Charlotte muito feliz, já que agora, ela poderá ficar com o seu verdadeiro amor. E aí, gostou do filme de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião, e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!